Prepare-se para viver minutos de sol, dunas, mar, futebol, cultura e muita diversão. Conheça agora Natal, capital do Rio Grande do Norte. Natal, capital do Rio Grande do Norte. Preserva sua história e recebe centenas de visitantes diariamente, encantados não apenas com essa construção centenária, mas também com sua localização privilegiada, o encontro do mar com o Rio Potengi. Ginipabu e seus passeios de bugue, que percorrem praias e lagoas da região por suas dunas, com muita emoção para quem quiser. Além da mundialmente famosa Praia de Pipa, que figura entre as mais belas e badaladas do Brasil, onde golfinhos podem ser avistados a qualquer momento. Na Praia de Piranji, a atração principal é o maior cajueiro do mundo, uma única árvore que se estende por 8.500 metros quadrados. É lá também que estão os parrachos de Piranji, com passeios de barco que levam a mergulhos em águas mornas com corais e peixes coloridos. Já em Maracajaú, os 13 quilômetros de barreiras de corais formam piscinas naturais de águas cristalinas, ideais para um mergulho de snorkel cheio de belezas. E tem muito mais a ser explorado em um dos mais bonitos e extensos litorais do Brasil. Hoje, Natal é uma das cidades mais agradáveis e hospitaleiras para se viver. Com um dos maiores parques urbanos do país, o Parque das Dunas, a cidade é agraciada com clima ameno, ar puro e brisa constante. Já para quem curte aventura, uma geografia privilegiada favorece o esporte e o ecoturismo no estado. São falésias, serras, lagoas, dunas e praias ideais para esportes radicais e com muita ação em condições perfeitas. Em Natal, o talento também está em toda parte. O artesanato, de técnicas diversas, pode ser encontrado em muitos lugares, como o Centro de Turismo. Localizado em um antigo presídio da década de 30, além de possuir lojas, tem uma bela vista da cidade e um pôr do sol de tirar o fôlego. Pela cidade, a influência da colonização portuguesa está presente em antigas igrejas, solares, teatros, museus e monumentos seculares. Do litoral ao interior, atrativos com uma agenda repleta de festejos, religiosidade, gastronomia e arte, produzem lembranças eternas. Em Natal, eventos culturais diversificados impressionam pela beleza e grandiosidade, com destaque para o Natal em Natal. A vida noturna se faz presente e agita não somente a orla da cidade, como também vários bairros. A gastronomia também dá um espetáculo à parte, com frutos do mar, carne de sol, queijos, castanhas, doces caseiros, frutas e a tradicional comida sertaneja em diversos restaurantes por toda a cidade. E quando o assunto é futebol, Natal também faz bonito. Afinal, esta é uma das cidades sede da Copa do Mundo da FIFA 2014. O palco desta grande festa encontra-se na Arena das Dunas, um dos mais belos estádios para abrigar o evento. Agora, chegou a hora de preparar suas malas e conhecer de perto cada uma dessas belezas. Com uma estrutura hoteleira pronta para receber os turistas, com conforto e serviços de alto padrão, Natal espera você para viver o melhor da vida. A cheia da Copa do Mundo da FIFA 2014. Legenda Adriana Zanotto